Sutra do Amor Benevolente Aquele que deseja alcançar o estado de paz e nirvana e persegue seu próprio bem-estar deveria ser capaz, correto, honrado, gentil e sem arrogância deveria estar satisfeito, ser fácil de sustentar, ter poucas atividades e posses ser controlado em seus sentidos, prudente, modesto e sem dependências familiares não deveria cometer a menor falha que poderia ser condenada pelos sábios que todos os seres estejam felizes, seguros e que tenham os corações plenos de bem-aventurança que todos os seres que existem, fracos ou fortes, compridos, grandes, médios, curtos, sutis ou grosseiros visíveis e invisíveis, próximos e distantes, nascidos e por nascer que todos os seres sem exceção estejam felizes que ninguém engane ou despreze ontem em nenhum lugar ou devido a raiva ou má vontade deseje que alguém sofra assim como uma mãe protege seu próprio filho ou seu único filho colocando em risco a própria vida, da mesma forma abraçando todos os seres, cultive um coração sem limites que os seus pensamentos de amor benevolente se irradiem por todo o mundo acima, abaixo e em toda a volta desobstruído, livre da raiva e da inimizade que seja parado, andando, sentado ou deitado sempre que estiver desperto cultive a atenção plena e o amor benevolente é um dos Brahmaviharas sem cair em opiniões erradas dotados de virtudes éticas e de visão sábia elimina o apego aos sentidos e definitivamente se libera de todo o sofrimento e 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 se libera de todo o sofrimento Obrigado.